Ria, eu não quero mais saber de você, sai da minha bola do caralho, não me enche mais o saco E aê, como cê tá? Mó coincidência te tromba aqui Cê não sabe, vou te relembrar, só aquele gordinho Ria MC Que se parte entregou o flow, tava disposto a te chamar de amor E tu só me ignorou, por não ter um tostão furado É que se paga aquela cabazaque, que o traficante te proporcionava Pra tu sentar em cima com a porra do rabo e sair desfilando na quebrada A cabazaque virou cadeia, porque era um B.O. clonado E agora o traficante que te almeja, te comeu e foi embora Mas nem imaginava que isso um dia ia ser uma realidade É mentira o gordinho da rua que bate a pão de atração do pai Ah, faça-me o favor, Lian, você não tem um carro, não tem uma moto, não tem nada de bom pra me oferecer Fica sonhando alto achando que vai explodir no funk Faça-me o favor, eu não vou ficar perdendo o tempo da minha vida com você Pouco pra entender, brinda nas mágoas, quis que por o que cê fez foi sacanagem Eu te amei de verdade, a vida mudou e na lembrança cê foi junto e agora é bye-bye, tchau, falou Não me iludo com amor Pouco pra entender, brinda nas mágoas, quis que por o que cê fez foi sacanagem Eu te amei de verdade, a vida mudou e na lembrança cê foi junto e agora é bye-bye, tchau, falou Não me iludo com amor Não me iludo com amor Tchau, pirã Ia B, é como cê tá? Mó coincidência te trompa aqui Cê não sabe, vou te relembrar Sou aquele gordinho ria MC Que se por ti entregou flor Tava disposto a te chamar de amor E tu só me ignorou Por não ter um tostão furado É que se paga aquela Cavazac Traficante te proporcionava Pra tu sentar em cima com a porra do rap E sair desfilando na quebrada A Cavazac virou cadeia Porque era um B.O. clonado E agora o traficante que te almeja Te comeu e foi embora Mas nem imaginava que isso um dia Ia ser uma realidade É mentira o gordinho da rua Que bate a pão de atração do país Fazem o favor, Lian Você não tem um carro Não tem uma moto Não tem nada de bom pra me oferecer Fica sonhando alto Achando que vai explodir no funk Faça-me o favor Eu não vou ficar perdendo o tempo Da minha vida com você Pouco pra entender Blindar nas mágoas Quisque puro Que cê fez foi sacanagem Eu te amei de verdade A vida mudou E na lembrança Cê foi junto E agora é bye bye Tchau, falou Eu me iludo com amor Pouco pra entender Blindar nas mágoas Quisque puro Que cê fez foi sacanagem Eu te amei de verdade A vida mudou E na mudança Cê foi junto E agora é bye bye Tchau, falou Tranquilo do com amor Tranquilo do com amor Uh, 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 uh A vida mudou e na lembrança cê foi junto e agora é bye bye Tchau, falou, não me iludo com amor Mas tem que brindar nas águas, que puro que cê foi sacanagem